Olá a todos, gente, olha só o que nós temos aqui, o amanhecer em Santa Rosa, o espetáculo de amanhecer nesse 24 de abril de 2024, são 7 e 9 da manhã, vocês viram ali a vista para o lado leste, e agora pegando a estrada através do anel rodoviário. Olá a todos, muito bom dia, quem fala é Marcos Boldrini, o responsável do canal do Observador do Tempo, como eu falei, 24 de abril de 2024, é uma quarta-feira, temperatura, só um minuto, tenho que cuidar um pouco do trânsito aqui, temperatura, a gente vai aqui em Santa Rosa, há pouco, de 17 graus e 9 décimos ali no mosteiro da transfiguração de onde eu acabei de sair, acabei de sair ali no bairro Cruzeiro, a rua lateral que dá acesso direto ao mosteiro, na parte norte da cidade, e agora estou aqui no anel rodoviário que é a BR-472, quilômetro 158, o dia começando agradável, temperatura acima do normal para a época, para este horário, certo? Mas está bem, agradável, muito úmido, todo o ambiente ali, quando eu saí estava com o chão molhado, o assinamento do mosteiro estava molhado, meio úmido, mas um cenário muito bonito nesse amanhecer, agora estou começando o retorno para Porto Alegre, aqui é vista um pouco mais para o sul, e vamos seguindo aí, o trajeto em direção a Santo Ângelo, eu vim para o 3 de maio, subi de Juíba a 3 de maio e 3 de para Santa Rosa, agora vou de Santa Rosa, para Santo Ângelo, entre em Juízo e depois seguir para em Juízo, o retorno, olha que bonito que está, é isso que eu queria ver, vou também mostrar para vocês aqui no vídeo, ali na frente está um pouco escurecido, eu botei o foco da câmera, está vendo que tem uma névoa ali no morro, adiante, céu com estratos, tem também alguns alto cúmulos um pouco adiante, a atmosfera um pouco instável, bem menos do que ontem, claro, ontem de amanheceu já com nuvens carregadas, deu aquelas trovadas no meio da manhã, vou deixar para vocês aqui o vídeo de ontem, vou deixar aqui os dois vídeos de ontem que eu gravei das trovadas de manhã e também quando eu passei por Santa Rosa no meio da tarde, e como eu falei 17 graus e 9 décimos a pouco tempo, a uma meia hora atrás mais ou menos aqui no mosteiro, no IMET de Santa Rosa a 6 horas da manhã, então a pouco mais de uma hora atrás, fazia 18,5, deve estar ao mesmo dado agora, porque como o tempo está nublado e está úmido, os microclimas não estão acentuados, certo, não tem muita avaliação de temperatura, bairro Planalto 18,3, em Santo Cristo, que é a cidade a oeste, 19 graus e 6 décimos, vou passar o caminhão ali, enquanto ainda é permitido, pega o ar da manhã, pronto, sem problemas, então amanhã começa a mena, temperatura acima do normal para de manhã cedo, deve estar uns 15 graus nessa época, 14, 15 acredito, não sei a média do final de abril, mas é por aí, e vamos seguindo essa manhã bonita, no final das contas, a expectativa com relação ao tempo bom da manhã era incerta, porque ontem, olha que legal aqui, olha, sinabou, sinabou nos dois lados da estrada, foram plantados, aqui estou atravessando, olha, Santa Rosa à direita, Santo Ângelo reto, atravessando aqui a parte alta de Santa Rosa, agora está bonito o cenário, o cenário está bem bonito, quilômetro 162 da BR-472, esse é o rodoviário de Santa Rosa, o sol começando a aparecer atrás, uma nuvem de estratos, luz, abriu espaço ali, o sol começou a aparecer, olha que bonito, olha a linha da luz aqui, então temperatura na região de 18 a 19 graus, certo? E olha a lua cheia, olha só, espera um pouquinho, claro, a lua está do lado oposto do sol, com a terra no meio, e aí a face da lua recebe a luz direta do sol e pega o nosso planeta, olha como é que está, deixa eu passar as árvores aqui e mostrar para vocês, aqui em cima são noites, olha lá, aqui em cima são noites do tipo estratos, está vendo a lua, atrás da árvore agora, está tremendo um pouco a imagem por causa da vibração do carro, que espetáculo, olha só, olha só, e só agora nas minhas costas, está me cegando os olhos, inclusive, esqueci o que eu ia falar, mas enfim, dá para notar aqui no ambiente tem um pouco de névoa, aqui à esquerda aparecem os campos de plantações de soja, tem um pouco de névoa aqui no entorno, mas está bem, eu pego a temperatura daquele termômetro, eu gostei muito daquele digital, vou fazer a medição da temperatura aqui, aqui marcando 18 graus e 4 décimos, 18.5, vamos ver se a baixada lá embaixo está mais fria, vamos ver como é que está, porque como não, o tempo está muito úmido, muito úmido, ficou nublado, boa parte da madrugada, então os microclimas ficam meio anulados, mas vamos ver como é que está aqui, porque aqui é uma área verde, bem grande, olha só, aqui é sobre o lajeado Pessegueira, é um arroio né, aqui está marcando 18 graus e 5 décimos, 18.2, é, ficou nisso daqui mesmo, então lá em cima estava 18,5, aqui embaixo 18,2, o efeito de baixada praticamente sumiu, microclimas anulados pela alta umidade da noite e o tempo nublado em boa parte da madrugada né, então o resultado dos microclimas estão anulados, então lá em cima lá atrás estava 18,5, aqui embaixo está o arroio 18.2, não mudou nada, chegando agora no acesso a Santo Ângelo, quer dizer, na estrada que leva a Santo Ângelo, Santo Ângelo, a lua à minha direita já quase sumindo, acho que nem é visível aqui na rua, pegar a esquerda em direção também a Giruá, Giruá é a cidade que tem mais ação meteorológica que você tem, nos vídeos que eu gravei em Santa Rosa, mas ela está fora do ar no momento, então ela teve o dado de agora de manhã, ela possivelmente está 19 graus por ali, naquela área, que estava 18 aqui, geralmente ela é um pouco mais quente, das mínimas, saindo da RS 472, entrando para a, perdão, saindo da BR 472, entrando para a BR, não sei o que, 44, agora indo para o lado sul, o sol está à minha esquerda, para a leste, ó, Giruá 17 km, Santo Ângelo 49, o pedestre está perdido aí, parece que ele está perdido mesmo, impressão que ele está, ó, mais um corredor do pedestre, aqui é muito comum essa paisagem aqui, ó, todas essas regiões de plantações de soja, tem, claro, tem muita pista que é aberta, a maioria delas são pistas abertas, sem mata ao longo do asfalto, mas, principalmente aqui próximo de Santa Rosa, tem muitas dessas rodovias, com árvores dos dois lados, fica um corredor verde assim, e a plantação aqui, ó, agora essa produção aparecendo à esquerda, mais adiante depois das árvores. Santa Rosa seria, como que é a capital nacional da soja, capital regional da soja, não sei, tem um título, tem um título popular, né? para a cidade, 77 mil habitantes, Santa Rosa, Santo Ângelo tem uma catedral muito antiga, antiga daquelas igrejas das missões, que mescla o estilo colonial, parece ter meio barroco, uma coisa assim, mas são as igrejas da época das missões jesuíticas, não pretendo entrar na cidade, tem evento que eu posso entrar, mas acho que eu não vou entrar, mas de qualquer forma eu não vou gravar até lá, porque senão o vídeo fica muito bom, mas assim, falando do tempo, olha só, lá atrás, ó, tem camada de extratos, parecem nuvens de níveis médios, mas não são nuvens baixos lá, um pouco baixos, e continua atuando, como eu falei nos vídeos de ontem, a área de baixa pressão sobre o norte, sobre o norte da Argentina e o Paraguai, neste mês de maio quente, a América do Sul está quente no geral, fora, a temperatura está abaixo do normal, na média, aí abaixo da média, do sul do Rio Grande do Sul, Uruguai para o sul, e a Argentina está bem fria, certo? O quadro típico é o Ninho, é o Ninho, que ainda está atuando, e os dados mais recentes, climatológicos, as previsões, eu não acompanho esses dados, mas eu vejo pelos comentários dos meus amigos do WhatsApp, do grupo do tempo, do grupo do tempo que eu paro de ciclo, e eles comentando que o El Ninho está demorando mais para se dissolver, e a previsão agora, de uma ladinha mais fraca do que era prevista, há uns dois meses atrás, um mês atrás, aqui é RS344, e quilômetro 50, já me encontrei aqui, RS344, e quilômetro 50, resultado, a tendência, as temperaturas médias, as temperaturas acima do normal, ficarem por mais tempo, e chover mais também, e essa baixa pressão, olha que bonito, essa baixa pressão, ela vai, continua atuando por causa do calor, no centro do continente, e continua também a linha de estabilidade associada a essa parte, ao longo do sul do Brasil, e tem agora um ar frio entrando hoje, que vai atuar ali no sul, e leste do Rio Grande do Sul, até o centro do estado, Porto Alegre está prevista para hoje, a máxima de 22 graus, a previsão mais recente, olha só, e aqui em Santa Rosa, máxima de 25, por aí, amanhã Santa Rosa já vai a 27, 28, e Porto Alegre vai a 26, certo, então uma frente fria na costa, pouco ativa, e essa linha de estabilidade mais ao norte, causando alguma nebulosidade agora, mas ela está pouco ativa, porque está mais frisquinha de manhã, e que começar a esquentar, a subterrânea vai ficar mais ativada novamente, mas a previsão para hoje, é de chover mais para o norte do estado, talvez chove aqui em Santa Rosa, nas Missões, Alto Uruguai, lá em Reixim, Passo Fundo, até ali a região central do estado, através de Santa Maria, e pode chover um pouco também em Porto Alegre hoje, só, se o estado não chove, temperatura amena ainda amanhã, sexta-feira começa a esquentar, sábado e domingo, calor, Porto Alegre, máxima de até 31 graus, domingo principalmente, sábado 30, domingo 31, e na segunda-feira da próxima semana, volta a chover, e teremos aí o final de abril chuvoso, muito úmido, quadro de El Ninho, olha que bonito, aqui na minha esquerda, campos de soja, então, destaque hoje, saindo de Santa Rosa, amanhã fresca, e úmida, essa luz da manhã, olha, eu tenho uma briga para levantar de manhã, desde criança, sempre tive dificuldade de dormir cedo, e acordar cedo, mas assim, o momento mais bonito do dia, para mim, é o amanhecer, a luz da manhã espetacular, e aqui em Santa Rosa, eu presenciei isso, sábado, domingo, e agora de manhã, pela graça de Deus, de novo, aqui a soja aqui na frente, olha a direita, RS344, RS344, quilômetro 54, vou considerar um pouco mais, que a viagem é longa, e de eu chegar em Porto Alegre, pelas minhas paradas, todas as 4h30, às 5h da tarde, então, máxima aqui de 25, Porto Alegre, máxima de 22, de amido, ontem, ontem a máxima que eu registrei aqui na hospedaria do mosteiro, foi de 23,0, o tempo não abriu aqui em Santa Rosa, fica nublado o tempo todo, abriu um pouco para o sul, como vocês podem ver no vídeo, na tarde de ontem, o link está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, mas não teve sol lá na cidade, não, lá foi 23 graus, Porto Alegre, o tempo estava bom, vi fotos pelo X, só coloca aqui no perfil do X, eu tive no Twitter, e a minha máxima em Porto Alegre ontem, foi de 28,6, olha só, e foi abafado o tempo, bem desagradável, e deu 28,9 ou 29 retornos no Inmet, 28,9 na estação automática, mas ela ficou fora do lado por um momento, por uma hora, que não pegou os dados, oficial com 29 graus, foi abafado o dia ontem, só o dia inteiro, esse vento estava de oeste, ah, isso é uma coisa interessante, de explicar ontem, de noite, tinha umas nuvens alto cúmulos, a nua bem cheia ontem, a nua entrou na fase cheia, e dava para ver as nuvens vindas, de oeste para leste, então era o calor de altitude, da... do jato de baixos níveis, e ontem de noite, explodiu muita estabilidade, na Serra Gaúcha, na Serra Gaúcha, e também ali no norte, da região metropolitana, lá de Porto Alegre, né, aí vem teve um amigo bem gramado, lá que mora lá, ah, Bruno, como é que está, tem muitos raios aí, ele mandou um vídeo, com uma chuva arada, então choveu muito forte, ontem na Serra, e em Porto Alegre, a chuva chegou em torno, das duas horas da manhã, mas mesmo assim, na minha estação lá em casa, a mínima não baixou de 21 graus, aquele é vento quente, calor em altitude, então a atmosfera mais aquecida, no geral, então perde menos calor, e ainda tinha umidade, então a temperatura não baixou essa noite, e no norte da cidade, deu 15 milímetros de chuva, no bairro de Genópolis, deu 14 no bairro de Ipiranga, no Emete, que é o Jardim Botânico, um pouco mais ao sul, deu 7 milímetros, e na Cavalhada, na zona sul, não deu, acho que deu meio milímetro de chuva, não chegou a 1 milímetro de chuva, então a chuva pegou basicamente a zona norte da cidade, até um pouco a parte do meio do município, morreu ali, e aqui não choveu nada, essa água aqui acumulada na pista, é a chuva de ontem, olha que bonito, o campo florido, agora passou, agora já perdi, olha lá embaixo, vamos fazer uma medição, lá embaixo tem neve, deixa eu ver a temperatura aqui, 19.4, está baixando ainda, peraí, olha a névoa aqui, ah não é fumaça, olha que sacanagem, aqui 17,8 graus, 17,5, olha aqui o corredor de pinos, olha que bonito, agora 18,1, olha que bonito gente, 18,7, está esse foco mais amplo, olha aqui, olha aqui, esse lugar, eu botei o tremolo na janela aqui, aqui tem o efeito de baixada, lá embaixo estava 17,5, 17,7,5, e aqui nesse corredor de pinos, 18,7, aqui está 1 grau e 2 décimos, mais seguinte que lá embaixo, olha que bonito, essa, essa não me conhecia, a primeira vez que eu passo por aqui, daí os campos de soja, olha que bonito gente, olha isso, eu nem que não posso ficar segurando a câmera aqui, se pode botar um pouco para o lado, se não mostrar um pouco, opa, acidente com a câmera, tive um pequeno contratempo, até tive que parar de gravar aqui, acabei desligando a gravação, vamos lá, 7,29 da manhã, vou pegar o ar aqui, aqui a rota das missões, aos poucos o sol vai subindo, se a luz amarela vai passando, ó, chegamos em Giruá, chegou agora em Giruá, eu vi um dado de Giruá, parece que tem 8 mil habitantes, 8 mil e poucos habitantes, aqui ó, vários pinos aqui, pinos não, é eucalipto, aqui tem um jardim aqui com butiás, né, plantadas, depois atrás, é o caminho que você não estava ali atrás, chegando aqui em Giruá, está aí a cruz missioneira, o cruzamento, na roda de acesso a Giruá, vamos sobrar aqui um pouco de trânsito, sol sumindo mais uma vez, o tempo aqui está um pouco mais nublado, aqui para, olha, Santa Rosa, Santo Ângelo, mais 35 quilômetros, que eu falei, não vou filmar até lá, já andei 17 quilômetros até Giruá, 17 quilômetros desde a placa que eu, que pareceu, tempo a menos, bem fresquinho, com esse ângulo da câmera, parece que eu estou andando mais rápido, né, e as portas ficam alargadas nessa imagem, estendo a visão das laterais, a gente nota também aqui na estrada, a estrada está um pouco avermelhada, é a terra marrom, os caminhões que saem de áreas, ou de carros, saem de áreas morais, a terra aqui é bem, bem marrom, é quase que um barro, é quase uma argila, ó, o sol sumiu, agora o aspecto mais nublado, tem um pouco de céu azul à frente, ali para o lado sul, mas é curta coisa, está mais aberto lá, para o lado do Santa Rosa mesmo. Então a gente vai ter os próximos dias, um tempo mais ou menos, quero dizer a temperatura, vai ficar agora menos, mais fresquinho lá no, em Porto Alegre, daqui não vai esfriar tanto, depois sobe a temperatura, sexta-feira da tarde, sábado e domingo, aí chove, domingo ou segunda-feira, saímos da área, área urbana de Ginoá, convenhamos, não é muito grande, Seguimos a saga para Santo Ângelo, não vou entrar em Santo Ângelo, então eu vou, passar só, eu vou seguir para, entre em Juiz, depois em Juiz, vamos ver a temperatura por aqui, vamos ver a temperatura por aqui, parece menos frio aqui, do que lá atrás, aqui está 19,3 graus, lá atrás estava 18,7, no corredor de pinos, e lá embaixo, no buraco, 17,5, 19,4 agora, 19,1, agora, 19,1, e 3 décimos, temperatura mais amena aqui, tu vê só, final de abril, 19 graus do amanhecer, temperatura acima da média, não vou ter embaçado no meu vidro, não, não pode, não pode, não pode, camada de stratos, tem também altos traços, como eu falei, não está com cara muito, que vai chover hoje aqui não, mas não no momento, comparado a ontem, falei a atmosfera que está bem menos instável, deixa eu ver uma coisa, aqui está mais firme esse lugar aqui, tem um arroio aqui embaixo, mas não aparece o nome, a atmosfera hoje está bem menos instável, do que ontem, ontem tinha muitos cúmulos bem gordinhos, cúmulos com gestos, inclusive, caía aí quando choveu ontem, tinha uns momentos que caíam umas gotas de chuva bem grandes, era um botejamento assim, parecia granizo grande, as gotas caíram todas, uma hora deu uma pancada também, ficou nisso, e depois vieram as trovadas, que é um vídeo que eu gravei ontem, que está o link aqui embaixo também, nessa descrição aqui, olha, um pouco mais de trânsito desse lado aqui, então, gente se aproximando aqui de Santo Ângelo, e, o tempo um pouco mais nublado, aqui do lado de Santa Rosa, medir a temperatura de novo aqui, mais uma baixada, olha, vê se tem diferença, olha que bonita a paisagem, mas é assim, eu criei a imagem de novo, aqui embaixo tem mais um arroio, tem vários arroios aqui, mais pequenos rios, quilômetro 72, da RS 344, aqui 18,1, olha o corredor verde de novo, 17,5, tem pouca luz aqui, muito fechado, falta de luz, lá embaixo chegou a 17,5, agora 18,2 a temperatura, 18,5, 18,5, 19,3, subiu, lá embaixo na estrada, estava 18,5 graus, e aqui em cima, perdão, estava 17,5, e aqui em cima, estava 19,3, ó, o clima um pouco mais acentuado, que lá em Santa Rosa, aqui era um buraco bem grande, bem fundo, gente, o som não quer aparecer, ele está querendo, ele vai aparecer daqui um pouco, mas está meio nublado ainda, bom, o seguinte, quem quiser doar para o canal do Observador do Tempo, tem o Pix aqui na descrição deste vídeo, e tem também o Pix, o link do vídeo, que eu ofereço a venda, do adesivo do canal, bem mais dublado para o sul, agora tem campo bem aberto, olha só, só já perder de vista, e por sinal, uma belíssima paisagem, que espetáculo, olha só o tamanho dessa vista aqui, que espetáculo, nossa, é incrível, né, e assim gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo, se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens, um abraço a todos, fiquem com o nosso bom Deus, e nos vemos na próxima parte desta saga, para Porto Alegre, tchau.